Gente, quero falar pra você de cinco pavões que fugiram do bosque Fábio Barreto hoje de manhã em Ribeirão Preto. Os estagiários do bosque tiveram trabalho pra levar as aves de volta. Conta aí, Guilherme Campos! Olha o que tá acontecendo em frente ao Hospital Santa Lídia. Você vê aí um biólogo do bosque tentando afastar um pavão aqui da frente do hospital. E aí você me pergunta, é um pavão só? Não, não é não. Do outro lado, vou atravessar a rua, tem um outro biólogo aqui do bosque tentando afastar mais pavões aqui da frente do hospital, olha só. E o risco é desse pavão ir parar aqui no meio da rua e causar um acidente. Olha só o trânsito por aqui. Um fluxo intenso de veículos. E o pavão continua aqui, ó. Vamos acompanhar então esse estagiário do bosque tentando levar o pavão novamente pro bosque. O bosque fica ao lado aqui do hospital. De acordo com as informações que a gente conseguiu apurar aqui, cinco pavões fugiram do bosque Fábio Barreto. Tô chegando aqui num estacionamento. Ah, e eles estão lá, ó. Olha só. E lá vai o estagiário tentando afastar os pavões aqui, ó. São três. E ele vai batendo palma, vai chegando perto dos pavões. Mas tá difícil, ó. Vamos acompanhar. Pronto, já estão no muro. Mas não estão querendo voltar tanto assim pro bosque. Olha só o trabalho aqui dos estagiários. Eu vi ali que vocês tomaram alguns dribles, né? Estão batendo palma. Pois é, e eles estão acostumados com gente. Se eles sabem que a gente não vai atacar, eles não têm medo. O que fazer pra acabar com esse problema aqui? Porque é perigoso, né? Pavão aqui na rua, em frente ao hospital. Exatamente. Bom, eles vêm por conta das palmeiras e tornecem alimentos pra eles. Entendi. Agora, o problema aqui seria esse muro que é baixo, ali na frente que tá sem o muro. O que vocês avaliam? Vocês que trabalham aqui no bosque. Lá dentro, eles dormem em jequitibados de 30, 40 metros. Então, o muro não é problema. Que situação. Fiquei pensando, coitados estagiários. Lembrei do pessoal nosso que trabalha. Vitória é a menor aprendiz, né, Vitória? Imagina ter que tocar o pavão, hein? O Kaique que tá aí, o Eu, o Zaline. Que serviço. Coitados, os meninos tiveram que ir pra rua pra tocar o pavão de volta pra dentro do bosque. Vale lembrar que um pavão foi atropelado por um busão em outubro, justamente nessa região onde esses pavões foram flagrados hoje pelo nosso Guilherme Campos. Aí na rua Tamandaré, onde parte do muro do bosque desabou ano passado e até hoje nada de reconstruir esse muro. Nós questionamos de novo a prefeitura se existe uma previsão pra fazer essa obra. Mas a prefeitura ainda não respondeu. De qualquer forma, a direção do bosque Fábio Barreto informou que os pavões são animais de vida livre e podem ultrapassar os limites do parque. O ideal, de acordo com a direção do bosque, é que no entorno do parque a velocidade dos veículos seja reduzida, preservando a vida dos animais. Atualmente, não existe qualquer sinalização no local recomendando o motorista tirar o pé do acelerador ali. Então a prefeitura tem que orientar o motorista, já que não dá pra segurar o pavão dentro do bosque. Mas colocar lá uma placa reduzir a velocidade, animal na pista, alguma coisa assim, né prefeitura? Porque o muro mesmo vai ficar pra próxima, né?